Para que essas mensagens cheguem até você. Então é uma batalha espiritual muito grande. É todo um esforço que tem, é que o seu caminho, existe esse programa que está fazendo passando na televisão, existe todo um esforço, mas a gente sabe que acima de tudo está a graça de Deus, que é a opção alguma que vocês puderam testemunhar. Então, para encerrar esse momento, depois a gente pode fazer um momento mais curioso, como se alguém quiser procurar a Maurícia aí para poder gravar mais um testemunho, que a gente pode voltar depois no blog do SMS, mas a gente quer rezar com vocês, que são as pessoas que mais são o nosso público principal, o nosso aquário, onde a gente evangeliza. Então, esse espaço que tem aqui na frente não é ator, queria convidar todo mundo a vir aqui para frente, perto de Nossa Senhora, perto da cruz também, embaixo da cruz. Podem encostar, gente, tudo junto. Vai bem pertinho. Adão, que você quer alto. Tá bom. E aí, gente? Nós podemos nos colocar na presença de dedos, entregar a nossa cabeça. Bem pertinho, como nós estamos, podemos até dar as mãos uns para os outros. nós sabemos que cada um traz uma luta dentro do coração para viver o pecaíno. Luta na família, luta no trabalho, luta contra os sentimentos, luta contra muitas tendências que nós temos mais dentro de nós, de julgamento, desejo mesmo de pecar, colocar nossa carne para prostituição, para mentira, para o autério. Essa luta existe dentro de nós. Existe dentro de nós que estamos aqui na Canção Nova. Existe dentro de vocês, lá nas cidades que vocês mesmos vieram, mas sobre isso está a graça de Deus. Por isso, nós queremos pedir, Espírito Santo, que o Senhor derrame sobre cada uma dessas pessoas que recebe essas mensagens do Phegamin, essas mensagens do Dungle, que o Senhor derrame sobre cada um deles a Tua força, a Tua graça e que ele saia daqui, Jesus, desse acampamento, fortalecidos pelo Teu Espírito para viver, Senhor, dessas mensagens que são mensagens de esperança, mensagens de ordem para viver essa mensagem. Nós queremos pedir, Espírito Santo, que o Senhor se derrame sobre cada um de nós, que o Senhor venha sobre nós e nos dê a força para viver os meus corações que essas mensagens nos ajudem a lutar com o Senhor e a lutar e a lutar para viver cada dia, cada manhã, Senhor, dizer um sim, a Tua força, dê o nome da Deus, 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 para cada um, para cada mulher, parir de cima, não queira aos outros culpar, dirá por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar, E se abra a sua mão E abra o seu coração Volta pro seu Senhor E se abra a restauração Com Cristo você vai superar